Abertura 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 Põe as rendas na varanda E a moça na sacristia Ela já disse que sim Não preciso de alforria Antes da abolição A lição eu já sabia Na Bahia todo branco Tem um negro na família Ei, eu vim de Luanda 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 Lá na Bahia Todo branco Tem um negro na família Ei, eu vim de Luanda Ei, eu vim de Luanda Não sei, eu vim de Luanda Seu Alvinho e Dona Clara Tem medo da noite virar dia Ver a sua fia branca Aumentar mulataria Em quilombos da Bahia Nesse mundo Todo mundo tem um dedo na família Eu vim de Luanda Eu vim de Luanda Eu vim de Luanda Eu vim de Luanda Eu vim de Luanda, eu vim de Luanda, eu vim de Luanda, eu vim de Luanda, eu vim de Luanda. Vitória, por ter seu mapa muito colado ao Rio de Janeiro, então essa cultura já vem de alguns anos. Essa migração de capixabas para o estado do Rio de Janeiro, na época em que a Guanabara era capital federal, então isso levava muito migrantes de Vitória, do Espírito Santo, para o Rio de Janeiro. E trouxeram muito cedo essa cultura de samba, o Espírito Santo. E ali se formou-se também a escola de samba e tal, muitos malandres lá de morro e tal. O Espírito Santo tem uma tradição, de certa forma tem uma tradição também de samba, com a escola do papo, inclusive a escola do papo furado. A Unidas da Piedade foi uma das pioneiras, a escola de samba lá, uma escola tradicionalíssima lá. Não com uma estrutura, perdeu-se aquela grandeza de anos atrás, mas mantém uma tradição do samba puro, samba de raiz. A música popular brasileira tem uma história tão linda e altaneira. É com o prazer que vamos exaltar, nomes que vieram lhe consagrar. Como Pichiguinha, Tonga e Noel, que agora estão descansando no reino do céu. Como Pichiguinha, Tonga e Noel, que agora estão descansando no reino do céu. Rosto que rosto de ouvir dizer, senhor foi um bamba que não poderíamos esquecer. Está gravado os anais da história, essa inesquecível página de glória. Música e seus acordes divinais, tempos que não voltam mais. Música e seus acordes divinais, tempos que não voltam mais. Música e seus acordes divinais, tempos que não voltam mais. Música e seus acordes divinais, tempos que não voltam mais. Música e seus acordes divinais, tempos que não voltam mais. Música e seus acordes divinais, tempos que não voltam mais. Música e seus acordes divinais, tempos que não voltam mais. Música, música e seus acordes divinais, tempos que não voltam mais. Oh bichinha, oh Gaínoel, que agora estão descansando no reino do céu Oh bichinha, oh Gaínoel, que agora estão descansando no reino do céu Gosto que me enrosco de ouvir dizer, senhor foi um bamba que não poderemos esquecer Está gravado nos anais da história, esta inesquecível página de glória Música e seus acordes de virais, tempos que não voltam mais Música e seus acordes de virais, tempos que não voltam mais Música e seus acordes de virais, tempos que não voltam mais Depois do Rio era a vitória, depois passava para São Paulo e daí para frente Mas o primeiro Rio, o segundo era a vitória, nós ficamos no segundo lugar Em termos de estrutura, é mais ou menos parecido, guardadas as proporções Bem menor, é lógico que São Paulo e Rio hoje já virou uma grandeza É, até por questões de estrutura financeira O Espírito Santo é um estado que ainda não produz, não tem essa condição de ter uma sustentação Da questão escola de samba, ainda não E haja visto que as escolas de samba lá fazem das tripas o coração para fazer um desfile É, para se prepararem para os desfiles Uma grandeza que hoje se tem no Espírito Santo, em vitória propriamente dito É ter o palco sagrado, que é o sambódromo Então, exatamente o que ele fala Falando assim, foi o segundo sambódromo do mundo Que depois da Marquês de Sapucaí, fizeram-se lá em vitória Então, isso aí deu um alento ao sambista Criou-se mais uma motivação, as escolas para se estruturarem melhor Silêncio Morreu um poeta no morro Num velho barraco sem fogo Tem cheiro de samba no ar Mas choro que tem bandolim e viola Ele falou lá na escola Que o samba não pode parar Por isso o poeta que morre é semente Com samba que vem de repente É jeito da gente rezar E dizer Que a dor doer Que o poeta Adormeceu Como um padrão Quando vem o entardecer Acho que é morrer Silêncio Mais um cavaquinho Ficou sem as cordas no frio Deixado no canto do bar Deixado no canto do bar Que o samba no canto do bar Que o samba no canto do bar O samba no canto do bar O samba antigamente a gente Era muito sacrifício Para quem gostava de samba Até porque Quem era envolvido com samba Tinha uma conotação Diferenciada para a sociedade E ainda mais de uma cidade pequena Como Vitória e tal Que tinha ali Existiam separações De quem era classe média Classe Enfim E o samba Quem era envolvido Em samba Até idos de 60 Por aí Era Tinha uma certa Se via-se com uma certa discriminação E a gente foi sucumbindo Essas discriminações Aos poucos Hoje Os garotos que estão chegando Aí no samba Eles estão chegando Encontrando o apogeu Tá Encontrando O palco armado Féspera De carnaval Euforia E amor Pra uns Tudo é alegria Para outros Tristes e dor Pra outros Tudo é alegria Para outros Tristes e dor Morava Bem no seio da favela Rosalina A flor mais bela Seu vestido ia abordar Tinha fama De ser boa costureira E também corta a bandeira Da escola do lugar Numa tendinha Pelo amor De Rosalina O Tião e o Valdemar Começaram a se estrangar O que que tem? Logo após O tiroteio Da janela Bem em frente Houve um sincrito De dor Segurando A fantasia Sua vida Se esbarria Rosalina Suspirou Vendo um beco Apertado Morreu Tião Acabou-se Na paixão Valdemar Desesperado Triste, sonho Apaixonado Adiou No coração Oh 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 Toda de luto Sua escola Desfilou Oh 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 Toda de luto Sua escola Desfilou Desperado De carnaval Euforia E amor Pra uns Tudo é alegria Para outros Tristeza e dor Pra uns Tudo é alegria Para outros Tristeza e dor Orava Bem no seio da favela Rosalina A flor mais bela Seu vestido Ia abordar Tinha fama De ser boa Costureira E também Porta-bandeira Da escola Do lugar Numa tendinha Meu amor De Rosalina O Tiano e o Valdemar Começaram a se estranhar Logo após Um tiroteio Da janela Bem em frente Ouve o círculo de dor Segurando a fantasia Sua vida Se esvaria Rosalina Suspirou Oh Bem no beco apertado Morreu Tião Acabou-se na paixão Valdemar Valdemar Desesperado Triste só E apaixonado Adiou No coração Oh 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 Toda de luto Sua escola Desfilou Oh 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 Toda de luto Sua escola Desfilou Mariana 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 Amém. Quando o samba estava no apogeu, aí veio aquela questão da coqueluche, do pagode. Aí todos os garotos se esmaram de comprar um banjo e ir para fazer samba, pagode, sei lá. E aí a gente ficou sem espaço. Aí a gente ficou sem espaço. Pô, muito embora a gente foi, criou na nossa cidade grupos de samba, porque até em festival de música que existia lá, o samba não entrava. Não ganhava. Não entrava, não escolhia e tal, porque eles achavam que samba não era música popular brasileira, a concepção deles, enfim. E a gente foi sucumbindo a essas barreiras, até criar-se hoje, há cinco anos atrás, uma velha guarda para dar uma sustentação do samba de raiz. Mostrar para as escolas de samba que dificilmente, lá na cidade, lá no estado, no Espírito Santo, tinha uma velha guarda, aquela coisa que era a representatividade do samba, tá? Onde os garotos que estão chegando, para mostrar para eles o valor de uma velha guarda. Quem lucrou com a separação fui eu, sim, fui eu, que lucrei quando esse amor morreu. Eu vivi amadoado como um pobre coitado, mas isso de mim já desapareceu, Deus olhou até um dia assistiu. Diz outra vez, me deu força e coragem, me livrando das maldades do amor que me traía. Vão-se os anéis, ficam os dedos, descobri um bom segredo, o desprezo é bem melhor. Quem no mundo não tinha alegria, não cantava, não sorria, e a vida era pior. Deus acatou o meu apelo, me deu amor com o seu, e com mais dedicação. Tirando do meu peito a agonia, expulsando a nostalgia, que morava no meu coração. Quem lucrou, quem lucrou, quem lucrou com a separação fui eu, sim, fui eu, que lucrei quando esse amor morreu. Eu vivi amadoado como um pobre coitado, mas isso de mim já desapareceu, Deus olhou até um dia assistir, como eu tanto padecia. Me deu força e coragem, me livrando das maldades do amor que me traía. Diz outra vez, me deu força e coragem, me livrando das maldades do amor que me traía. Vão-se os anéis, ficam os dedos, descobri um bom segredo, o desprezo é bem melhor. Quem no mundo não tinha alegria, não cantava, não sorria, e a vida era pior. Deus acatou o meu apelo, me deu amor com o selo, e com mais dedicação. Tirando do meu peito a agonia, expulsando a nostalgia, que morava no meu coração. Vem comigo! Tirando do meu peito a agonia, expulsando a nostalgia, que morava no meu coração. Tirando do meu peito a agonia, expulsando a nostalgia, que morava no meu coração. Através de ti a agonia, expulsando a nostalgia, que morava no meu coração. Me embalar em seu doce sorriso Encontrar meu mundo, meu praíso Mulher, vida, 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 vida Mulher, cristais e meu pensamento Rainha do meu universo Te quero, te quero a todo momento Sou feliz Dente da suprema aventura De ser o meu amor, meu tudo, meu acimento Mulher, luz Independe da beleza e grandeza És a única estrela em todo o meu firmamento Quero respirar, quero respirar Através de ti, meu amor Sentir do seu fulgor Me embalar em seu doce sorriso Encontrar meu mundo, meu paraíso Mulher, vida, 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 vida Mulher, cristais e meu pensamento Rainha do meu universo Te quero, te quero a todo momento Sou feliz Dente da suprema aventura De ser o meu amor, meu tudo, ser o meu acalento Mulher, luz Infinita beleza e grandeza És a única estrela em todo o meu firmamento Mulher, luz Infinita beleza e grandeza És a única estrela em todo o meu firmamento A gente estava perdendo o espaço De mostrar o samba verdadeiro Para as rodas de pagode E a gente se reuniu Para, na verdade, alavancar essa coisa que estava perdida Até porque, depois dessa invasão de FM Os sambas que a gente ouvia na AM Ficou para trás Porque aí perdeu o Ibope As rádios AM Perdeu o Ibope, obviamente E isso só tocava o que estava na mídia Ou o que o pessoal lá das E-Mais da vida Queria que tocasse Os tempos idos nunca esquecidos Trazem salvos para recordar É com tristeza que eu lembro Pois as irmãs que não vêm mais Uma escola na Praça Onze Testemunha ocular E perto dela uma balança Onde os malandros iam sambar Depois, aos poucos, o nosso samba Sem sentido sempre morou Pelos salões da sociedade Sem cerimônia ele entrou Já não pertence mais à praça Já não é samba de terreiro Vitorioso Ele partiu para o estrangeiro E muito bem representado Inspiração Geniais artistas O nosso samba O nosso samba O meu de samba Foi de conquistas em conquistas Conseguiu penetrar No municipal Depois de percorrer Todo o universo Com a mesma roupagem Que saiu daqui Exibiu-se para a duquesa de quente No Itamaraty Os tempos idos nunca esquecidos Trazem salvos para recordar É com tristeza que eu lembro Pois as irmãs que não vêm mais Uma escola na Praça Onze Testemunha ocular E perto dela uma balança Onde os malandres irão sambar Depois aos poucos O nosso samba Sem sentido sempre morou Pelos salões da sociedade Sem cerimônia ele entrou Já não pertence mais à praça Já não é samba de terreiro Vitorioso Ele partiu para o estrangeiro E muito bem representado Por inspiração Geniais artistas O nosso samba O meu de samba Foi de conquistas em conquistas Conseguiu penetrar No municipal Depois de percorrer Todo o universo Com a mesma roupagem Que saiu daqui Exibiu-se pra duquesa De quente no Itamaraty PraLike Lá 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 Balalaiá, 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 balalaiá Eu era muito jovem e não pensava E a destina me abraçava Foi por isso que eu perdi, meu grande amor Ela era tão linda e tão formosa Como um botão em rosa no jardim em flor Eu tinha vinte anos de idade O vigor da minha mocidade E pensava que o mundo era só meu Por um capejo do destino E o azul foi ao desatino Quando o nosso amor morreu Morreu, caiu por terra Toda a minha inspiração Cantava pelas ruas Jornal e paixão O certo me encontre A de um dia me chamou Se queres um conselho de amigo e amor Se é para esquecer Tenha coragem Juro que não é milagre Mas pedi com tanta fé Que Deus me ouviu Agora já não sinto mais saudade Até a felicidade Novamente destruí Agora já não sinto mais saudade Até a felicidade Novamente destruí Eu era, eu era muito jovem Eu pensava que a visita me abraçava Foi por isso que eu perdi meu grande amor Ela é tão linda e tão formosa Como um botão em rosa no jardim em flor Eu tinha vinte anos de idade Eu tinha vinte anos de idade Novegando a minha nossa cidade E pensava que o mundo era só meu Por um capejo do destino Quase chegando o destino Quando o nosso amor morreu Morreu Morreu, caiu porque era Toda a minha inspiração Cantava pelas ruas Chorando de paixão Um cérebro da minha vida Já que o dia me ajudou Se quer ensino do conselho Que amigo eu estou Se quer para esquecer Tenha coragem Juro que não é milagre Pois pedi com tanta fé Que Deus me ouviu Agora já não sinto mais saudade Até a felicidade Novamente me sorriu Até a felicidade Novamente me sorriu Antigamente era Paulo da Portela Agora é Paulinho da Viola Antigamente era Paulo da Portela Agora é Paulinho da Viola O seu sucessor Paulo da Portela Paulo da Portela Paulo da Portela Paulinho da Viola O seu sucessor Vejam que coisa tão bela O passado e o presente da nossa querida porta vela Vejam, que coisa tão bela O passado e o presente da nossa querida porta vela Com sua voz como ouvinte Cantava ensinando a gente com pureza e prazer O seu sucessor da mesma tria É a razão que hoje brilha, vaidade dele não se vê Ó Deus, conserva esse menino E a cordela do seu natalino Me deseja muito amor e paz Quem manda um abraço é do fim Pois cantei e pico e lhe desejam muito mais Quem manda um abraço é do fim Pois cantei e pico e lhe desejam muito mais Antigamente era Paulo da Portela Agora é Paulinho da Viola Antigamente era Paulo da Portela Agora é Paulinho da Viola Paulo da Portela Nosso professor Paulinho da Viola O seu sucessor Vejam, que coisa tão bela O passado e o presente da nossa querida porta vela Vejam, que coisa tão bela O passado e o presente da nossa querida porta vela Paulo, com sua voz e o presente da nossa querida Cantava ensinando a gente Com pureza e prazer O seu sucessor da mesma tria É a razão que hoje brilha Vaidade dele não se vê Ó Deus, conserva esse menino Que a Portela Que a Portela Do seu Natalino Me deseja muito amor e paz Quem manda um abraço é do fim Pois cantei e pico e lhe desejam muito mais Vem, manda um abraço é do fim Pois cantei e pico e lhe desejam muito mais Pois cantei e pico e lhe desejam muito mais Pois cantei e pico e lhe desejam muito mais Vai, meu cavalo! Um pouco do objetivo da velha guarda É, além de pegar os compositores capixabas Que também tem muitos compositores antigos, bons Na própria velha guarda tem grandes compositores Como Abel Choroca, que é um excelente compositor Ganhador de inúmeros carnavais E dentre outros, dentro da própria velha guarda Então o objetivo da velha guarda também É pegar essas pessoas que estavam a tempo Ou esquecidas ou composições mesmo do passado E tentar colocar Dentro do nosso CD Nós fizemos algumas Ganhamos, é lógico, algumas músicas dos compositores como Monaco Mas a ênfase foi dada aos compositores locais Tchau! 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 Música Também colocar uma bacia no chão Pra ver pingo d'água chorar Pra ver pingo d'água chorar Vem de volta pingo d'água Não lamenta minha mágoa Faz a sua sinfonia Pra apagar a nostalgia Tendo no meu coração Vem de volta pingo d'água Dono do meu barracão Furei o zinco do meu barracão Pra fazer uma gosteira No meu quarto de deitar Mas tem também colocar Uma bacia no chão Pra ver pingo d'água chorar Furei o zinco do meu barracão Pra fazer uma gosteira No meu quarto de deitar Mas tem também colocar Uma bacia no chão Pra ver pingo d'água chorar Olha o que se caber Caber Vem de volta a chorar Calanguei 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 Oi Calanguei Ai que saudade Que eu tenho no lugar Calanguei Calanguei Oi Calanguei Calanguei Ai que saudade Que eu tenho no lugar Oh que saudade Da minha cidadezinha Da festa de latainha Do que está de oração Mas quem dá mais Ninguém vai levar Na minha noite O lei não vai terminar Mas quem dá mais Quem vai levar Na minha noite O lei não vai terminar Olha aí o sabor de calanguei O sabor de calanguei O sabor de calanguei O sabor de calanguei 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 Oi Calanguei 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 Oi Calanguei Calanguei Ai que saudade Que eu tenho no lugar Calanguei Oi Calanguei Ai que saudade Que eu tenho no lugar Olha aí, eu me chamo de cam枝,車? Camanguei, Camanguei, Calanguei, oi, Calanguei. Calanguei, 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 Calanguei. Calanguei, Calanguei. Vai que enxalga, que eu tenho no lugar, Calanguei. Canangue, oi, canangueá, vai me solar que eu tenho, olha aí, eu já vou de canangue, eu já vou de canangueá, eu já vou de canangueá, eu já vou de canangueá, eu já vou de canangueá. Nós temos uma manifestação lá que são as bandas de Congo E essas bandas de Congo, ele mais ou menos, mais ou menos é uma coisa que a gente parece que fica no inconsciente coletivo Parece que fica no inconsciente coletivo, mas esse tipo de dançada, esse tipo de calangueio, essa coisa toda Tem muito nessa manifestação Então, meio caissara, meio não, caissara totalmente, porque nós somos caissara, nós nascemos na cara do mar E essa coisa meio dançada, meio jongueada, é um pouco essa música do calangueio Inclusive fala de coisas como se ir na praia, essas coisas bem características da região litorânea Sabia cantou, fez-me lembrar de alguém que foi navegar Sabia cantou, fez-me lembrar de alguém que foi navegar Não deu certeza em voltar, eu vivo distorio Eu vou chorar, eu vou chorar Sabia cantou, fez-me lembrar de alguém que foi navegar Não deu certeza em voltar, eu vivo distorio Eu vou chorar, eu vou chorar Sinto tristeza em saber que estou sozinho Já perdi a esperança de tornar a ver meu benzinho Oh, Sabia, se tu canta eu vou chorar Só porque, minha querida, foi pelas ondas do meu Sabia cantou, fez-me lembrar de alguém que foi navegar Não deu certeza em voltar, eu vivo distorio Eu vou chorar, eu vou chorar Sinto tristeza em saber que estou sozinho Já perdi a esperança de tornar a ver meu benzinho Oh, Sabia, se tu canta eu vou chorar Só porque, minha querida, foi pelas ondas do meu Sabia, Sabia cantou Fez-me lembrar de alguém que foi navegar Não deu certeza em voltar, eu vivo distorio Eu vou chorar, eu vou chorar Sabia cantou, fez-me lembrar de alguém que foi navegar Não deu certeza em voltar, eu vivo distorio Eu vou chorar, eu vou chorar Agora sim, vou chamar o meu cumpade pra roda Sabia, que o samba vai acabar Sabia, que minha garganta vai juntar mais dança Sabe como é que é? O papo vai chamar a Ney Sabia 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 Agora, Alvimar vai chamar Nelson Sete Cordas Que é bom de violão e também sim Sabia Pode chegar também pra cá, meu quarto Aí, choroca lá atrás, na percussão Já foi melhor disso aí Mas tá cansado Não é brincando não Sabia 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 Agora nós vamos chegando mesmo Sabia Um abraço Valeu Sabia 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 Até mais Sabia Sabia E dessa senhora Oh, com a Beatriz, você não entrou na roda Atualmente, o poder público que tem hoje uma visão melhor da coisa Pra poder dar apoio, pra poder dar sustentação Porque não adianta você só querer fazer se você não tiver alguém Porque, como eu falei, nossa cidade é muito pequena Em termos culto, agora está crescendo por incentivo do governo. Hoje nós temos uma deputada chamada Irine Lopes, deputada federal, que ela abraçou essa causa de dar força ao setor, não só ao samba, mas todo o setor cultural. A nossa vinda aqui foi através de muito trabalho, muito apoio da Prefeitura Municipal de Vitória, através da Companhia de Desenvolvimento de Vitória. É isso que a gente precisa. Diz! 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 Se amanhã eu não possa voltar, ou quem sabe você mesma não irá mais me aceitar. Reconheço a razão da sua timidez, é porque o encontro hoje é a primeira vez. Vamos mergulhar no mundo de prazer. Eu tenho mil declarações de amor pra você. Amanhã, eu quero é sentir saudade e poder dizer, poder dizer que hoje há meio de verdade, eu falei pra você. Amanhã, eu quero é sentir saudade e poder dizer, poder dizer que hoje há meio de verdade. Meu amor.